São Jorge é uma quimera São Jorge adormecias, nas faixas e nas baías, em noites de solidão Quem em São Jorge adormece, de certo que não esquece, a sinfonia do mar As ondas são a razão, do vibrar do coração, de uma balada ao luar A minha terra, sob o luar, deste da serra, beijar o mar Nos teus encantos, fico a sonhar E os meus prantos, poder cantar Tuas ribeiras e fontes, tuas pastagens e montes, são o teu deslumbramento Duas encostas talhadas, duas rochas escarpadas, só sempre a paixão do vento A minha terra, sob o luar, deste da serra, beijar o mar Nos teus encantos, fico a sonhar E os meus prantos, poder cantar A minha terra, sob o luar, deste da serra, beijar o mar Nos teus encantos, fico a sonhar E os meus prantos, poder cantar A minha terra, sob o luar, deste da serra, beijar o mar E o mar por ela é uma obsessão Esta ilha te encantar, com a brisa acariciar E amor me enche o coração Faz de flores seus perfumes E o sol quente a bem beijar Mas já são os seus costumes Faz o mar bravo de ciúmes Para mais tarde o acalmar Coberta pelas nuvens do céu Como uma noiva de véu E de hortências coroadas Seu vestido esferdeado Pelas ondas redilhado Esta ilha bem fadada Estrelas em constelação Lua de mel se faz coração E a ilha treme a leste a leste Ferve e suspira como um vulcão O mar rebenta em sedução Depois se rende a seus pés Minha ilha, minha ilha, oi Pelo mar apaixonada Para nós é as maravilhas Como o gosto da minha ilha Pra natureza bem pintada Minha ilha, minha ilha, oi Sobre o mar cai deslumbrada Um desenho, uma escultura Feita com amor e ternura E por Deus é abençoada Minha ilha, minha ilha, oi Pelo mar apaixonada Para nós é as maravilhas Como o gosto da minha ilha Pra natureza bem pintada Minha ilha, minha ilha, oi Sobre o mar cai deslumbrada Um desenho, uma escultura Feita com amor e ternura E por Deus é abençoada Minha ilha, minha ilha, oi Pelo mar apaixonada Para nós é as maravilhas Como o gosto da minha ilha Pra natureza bem pintada Minha ilha, minha ilha, oi Minha ilha, minha ilha, oi Sobre o mar cai deslumbrada Um desenho, uma escultura Feita com amor e ternura E por Deus é abençoada Rádio Ilha, minha ilha, oi Rádio Ilha é o ponto PTI Informação diária da sua terra Rádio Ilha, minha ilha, oi Ternura